Suspicious Partner ou Parceira Suspeita, estrelada por Ji-Shang-Yuk e Nan Ji-Yung e Choi Tae-Jung. O drama foi ao ar em 2017 com 40 episódios. A série é sobre No Ji-Yuk, Ji-Shang-Yuk, promotor, e um bom ri, Nan Ji-Yung, promotora estagiária que precisa provar sua inocência, já que está sendo acusada do assassinato do próprio namorado encontrado morto em seu apartamento. E enquanto eles trabalham juntos neste caso misterioso envolvendo um astuto assassino psicopata, eles também descobrem o quão profundamente conectados estão por seu passado. No Ji-Yuk é um promotor que muda de emprego para se tornar advogado particular devido às circunstâncias. Um bom ri é promotor estagiário de Ji-Yuk enquanto ele era promotor. E o advogado Ji-Yung-Yuk, Choi Tae-Jung, que é amigo de longa data da família de Ji-Yuk, todos vão trabalhar no mesmo escritório. Para mim, esse foi um dos melhores dramas de Ji-Shang-Yuk.